Tô Paulo Branco, proctologista, doença diverticular na sequência. Vou falar de sintomas. Sintomas, doença diverticular, muitos pacientes morrem, nem sabem que tem doença diverticular. A maioria é sintomático. O sintoma se divide abaixo dos 50 anos, 55, e acima dos 60 anos. Abaixo dos 50 anos, esse orifício de saída do divertículo, o divertículo onde ele drena, joga o conteúdo pra dentro do intestino, esse é muito estreito, tá vendo aqui? As fezes entram e inflamam o divertículo, dando diverticulite. O paciente jovem tem diverticulite, tipo apendicite, só que do lado esquerdo. Você toca um, febre, diverticulite. Pacientes mais idosos, acima de 60 anos, esse estreito que eu falei é muito largo, tá vendo? Esse orifício aqui é muito largo, de modo que o conteúdo entra, irrita os vasos da mucosa do divertículo e costuma evoluir com sangramento. Olha o vermelho aqui, o sangramento. E como é o sangramento do divertículo? A senhora, grande quantidade para. Grande quantidade para. Então, pacientes idosos, doença diverticular, sangramento. Paciente jovem, diverticulite, tipo apendicite. Todos os sintomas, dor, apalpação, só que do lado esquerdo, tá bom? Doutor Paulo Branco, entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco. No meu site, doutorpaulobranco.com.br. E no canal de vídeos, ó, não esquece do sininho de atualização, né? Quer continuar vendo essa sequência bacana? Vê no meu canal, vai estar toda. E no próximo vou falar sobre o tratamento da doença diverticular, tá bom? Um abraço.